O que eu achei da Laude esse ano? Eu achei que a Laude esse ano não precisava ter clicado o QCK E eu achei que eles tomaram muita decisão errada de leitura de meta E muita decisão errada de quem eles iam chamar, de como eles iam montar o time Eu acho que a Laude do primeiro split do Masters de Madrid não era uma Laude ruim Inclusive era uma Laude muito boa Eles só precisavam ter lido o meta um pouco melhor Não só a questão do Gecko, entre diversas outras coisas QCK jogando mais de Jet Operator, menos de Phoenix e etc Eu acho que a Laude tomou muita decisão errada de leitura mesmo De reconhecer o momento O Panikzinho é o coach da Co-op, não é? É o coach da Co-op, eu acho Eu acho que é o coach da Co-op Olha lá, a Liquid tá treinando com o time do Loss Hoje começa o Game Changers, hein mano Aqui ó, Panikzinho empancado em treino Caralho, eu não tenho mais ninguém da Laude pra ver quem tá treinando Será que ele não vazou nenhum modo custom aqui, velho? Será que não tem nenhum modo custom vazado, velho? Esses caras Aqui ó Panikzinho é coach, mano Será que estão testando ele de coach? Ele também eu acho que é amigo do Pancado Deve ter sido mais uma das indicações do Pancado aí Pancado em amigos é real, chat Ganhando de 11 a 5 Partida encontrada Contra algum time que eu não tenho ninguém adicionado também Se não aparecer ali É, o Twiz não tá na Europa? Les não está no treino, a não ser que esteja em conta fake É, eles podem estar em conta fake Mas se o Les não tá no treino O Twiz também não tá no treino So está no treino Obrigado Eu sugiro Eu sugiro